Bom, a gente vai gravar o meu caminhão de segonha. Primeiro caminhão de cor azul. Da cor da camiseta. Sim, da minha camiseta é do Nicky. É, olha que lindo. Vamos abrir então? Sim. Então vamos. Posso abrir? Sim. Então vou botar, mamãe. Pode puxar. Acabou de sair. Uau, bonito. Eu atuei. Aí você tira aqui, ó. Uau, que lindo. Eu atuei. Mas você tem que mostrar como que funciona. Como que funciona esse brinquedocinho. Como que funciona o brinquedo? É assim. Aí ele vem com ela então pra gente ver. Sim. Aí mostra como que é essa caminete. Dessa caminete aí pra turminha ver. Uma de ver. Por vez assim, ó. Tira as de baixo primeiro. Primeira de baixo. Primeira de baixo, filho. Isso. Pra fazer a rampinha. Muito bem. Aí vai estacionando elas aqui no cantinho. Agora vamos descer essa rampa. Como que baixa essa rampa? Ai. Ligou aqui. Aí, ó. Baixa aqui. Isso. E aí? Deu certo? Sim, deu certo. Então tá bom. E agora você vai carregar ou você vai desmontar ela aqui, essa parte? Vou desmontar ela. Vai desmontar? Sim. Então peraí. Tem um cheio de um ponto. Segura isso aqui. Mas vai desmontar pra você. Ela desmonta aqui, ó, pessoal. Tem um negocinho aqui, ó. Aí tirou. Desmontou e fica só o cavalinho. Só o cavalinho. E aí guarda essa... Como chama essa parte aqui da cegonha? Ué. Cegonha. É. Fica só a cegonha. Uau. Que lindo. Eu vou ter um peito. Muito legal, hein? Muito legal, hein? Na próxima nós mostramos outra de novo. Qual será que vai ser que nós vamos mostrar? O baú. Baú. O baú laranjado. Não tem com o baú. Nem com de gasolina, de combustível. Hein? Tchau. Deixa. Deixa o like. Deixa. Inscreve. No canal. Que lindo, produção. Que lindo, produção. O que você vai vendo? Que é bastante. É oi. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Fala, filho. Oi, pessoal. Oi, pessoal. A gente vai gravar um vídeo curto. Um vídeo longo e um vídeo curto. Pra vocês. Deixa o... Não esquece. Não esquece. Porque a gente prometeu que ia gravar o vídeo longo e o vídeo curto mostrando como essa belezura aqui do trem, do trem acrobático funciona, tá bom? Então, a gente vai mostrar tudinho como que funciona. Aqui a caixinha. Vem falando que ele gira 360 graus. Tem luz. Toca musiquinha. Tem o nível de água. E esse tremzinho aqui. Ele tem de várias cores. Tem rosa, azul. Tem verde. Olha o verde aqui, ó. Tá vendo? Que lindo, né, filho? Eu adoro ele. Eu também. E aqui ele tá falando que é pra criança mais três, ó. O B tem três e seis meses. Fez hoje. Três anos e seis meses. Então, a gente vai mostrar aqui as funções do brinquedo. Como que ele funciona. Tô tentando deixar o ladinho da caixa aqui. Aí aqui fala assim, ó. Que quando anda, faz acrobacia, gira e toca música. As rodas emitem luzes coloridas. Aí tem que abrir a tampinha na parte de cima do trem. Colocar água. Depois fechar a tampa. O trem acrobático solta névoa de água ao andar. Porém, a gente vai mostrar que aqui embaixo dele, ó. Aqui é onde coloca a água. Bem aqui. E vem um frasquinho assim, ó. Que a gente vai ter que cortar aqui. Por aqui assim. Pra poder colocar água aqui. Vem a medida certinha. E aqui embaixo, ele tem essas rodas grandes, grossas assim. E aqui embaixo, é a tampa onde abre. Eu já tirei o parafusinho aqui. Pra facilitar, ó. Uau. Bem pequenininho, ó. Toma muito cuidado pra não perder o parafusinho. E aí aqui, a gente tira a tampinha. Ó, já removi. Deixei lá sem o parafuso pra facilitar. E aqui, ele vai três pilhas. Ele funciona com três pilhas, tá? Pilhas AA. Que é essa daqui, ó. Aqui eu tô usando essa daqui, tá? E uma chavinha Philips. Você que tem criança, que tem brinquedo assim, que funciona a pilha. Tem que sempre ter uma chavinha assim. Eu já comprei um joguinho de chave, já pra mexer nos brinquedos do Bernardo. Essa chavinha é aquela, que tem aquela pontinha estrelinha. De estrelinha, chave Philips. Acho que é assim que fala. Eu vou posicionar o telefone aqui. Ver se dá pra filmar, mostrando pra vocês como que eu vou colocar as pilhas e a água e tudo mais. Não esquece do likezinho aí no vídeo, tá bom? Bom, pessoal. Aqui, ó. Tem esse espacinho pra pôr as pilhas. E agora eu vou colocar as pilhas. Primeiro eu vou colocar a primeira pilha. Tem um lugarzinho do positivo no positivo e negativo no negativo. Então, uma é primeiro no positivo, a outra no negativo e a outra no positivo de novo. Vocês estão mostrando aí. Desse jeitinho. Inseridas as pilhas. Agora eu vou colocar a tampinha. Encaixei. Vou colocar o parafusinho, que é tão pequenininho que quase nem dá pra ver, né? Vou colocar o parafuso agora, tá? Vou pegar a chavinha aqui, ó. E enrolar o parafusinho ali. Pronto. O parafusinho colocado, tudo bonitinho, pilha colocada. Agora a gente vai cortar isso daqui e colocar a água aqui pra pôr no trenzinho e a gente ver como que ele funciona. Esse é o vapor, pessoal. É, esse é o vapor. Esse daqui eu vou cortar com uma faquinha aqui, ó. Bem na pontinha. Pronto. Tá abriu aqui. Vou colocar a água. Coloquei a água aqui dentro, ó. Tá vendo aqui? Tem a água aqui dentro. Água de verdade, ó. Ó. É a água, viu? Agora o Bernardo que vai colocar no trenzinho. A mamãe vai só filmar pra vocês verem. Olha aí a barriga. A mamãe vai abrir. Deixa eu mostrar que tem a tampinha aqui em cima. Tem uma tampinha aqui, ó. Tem que puxar a borrachinha. O Bernardo vai colocar a água. Pode colocar, filho. Aperta o frasquinho assim, ó. Insere lá dentro. Não tira pra cima, não. Só aqui. Coloca a água. Muito bem. Colocou tudo a água. Agora ele vai fechar. Apertando aqui, ó. Tipo um botãozinho. Ai, tem que dar uma secadinha. Molhou, filho. Agora eu vou tirar essa chave de fenda daqui. Isso daqui. E o Bernardo vai ligar ele. Pra vocês verem. O Bernardo já aprendeu a ligar. Põe em cima do Bernardo. Se tiver o barco. Não vai cair, não. A pilha dele tá fraca. A gente não comprou pilha nova. Então ele tá meio fraco. A pilha. Ele tá baixando. É. Mas depois a gente compra pilhas novas. E mostra pra vocês melhor. Tá bem fraca a pilha. Não vai sair a fumacinha aqui. Pelo jeito. Muito fraca a pilha dele. Ele precisa de pilhas novas. Não deu, pessoal. Eu sinto muito. Tem que comprar pilhas. Fala assim, pessoal. Deixa like pra gente comprar pilha. Deixa like pra gente comprar pilha. Pelo menos a gente lembra de comprar pilha. Lembra de comprar pilha. Porque o trenzinho é lindo. Lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo. Só tá faltando pilha. Só tá faltando pilha. Mas a gente vai comprar pilha. Então fica com Deus. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Com o trem funcionando com várias pilhas. Ou melhor, três. Tchau. Tchau. Tchau.